Olá, vamos dar início à aula de hoje, hoje nós vamos falar sobre sinônimos e antônimos, né? Os sinônimos e antônimos é uma classe gramatical, né? Nós vamos estudar juntas, já estudamos isso nos outros módulos, mas novamente tem agora no módulo 4. Sinônimos são as palavras que têm o mesmo significado, né? Às vezes você vai escrever um texto, não precisa você ficar repetindo aquilo toda a vida. Por quê? Porque são as palavras que têm o mesmo significado. Você pode ver isso lá no seu livro, onde diz que as palavras diferentes com sentidos semelhantes. Então, tem sentidos semelhantes, são chamados de sinônimos, né? Então, elas evitam repetição de texto. Aí os antônimos são as palavras que têm sentido oposto, né? Determinando um sentido contrário, alto, baixo, longe, perto, doce, amar, bonito, feio, vitória, derrota, ente, frio, mole, duro. Todas essas são palavras antônimas. Aí nós temos aí os exemplos de sinônimos, perfeitos e sinônimos imperfeitos, bonito, belo, alfabeto, abecedário, após, depois, lexo, vocabulário, impaciente, ansioso, obeso, gordo, alegre, feliz, feio, horrível. Sinônimos, é o que eu já acabei de dizer. Palavras, ei, possui o mesmo significado. Antônimos, palavra que possui sentidos opostos. Antônimos, os antônimos, né? Opostos, eles alberguem, tem uma ordem hierárquica, né? Uma hierarquia. Então, eles vão acontecendo de acordo com a palavra vai ter um sentido oposto. E eles podem surgir ao longo do texto. Bons estudos. Lá no livro, agora, página 85 e 84, nós vamos estar trabalhando essa atividade. Tem uma cruzadinha, onde a letra A está pedindo. Qual é o contrário, né? Qual é o antônimo de doce? Você vai responder a mar. Letra B. Qual é o antônimo de feio? Bonito. Qual é o contrário de vitória? Derrota, na letra C. Na letra D. Tente, frio. Na letra E. Mole. Duro. Então, esses são os que estão aí no livro, nessa atividade da página 85. Tchau, tchau. Até a próxima.